Débora Lapini traz informações do núcleo de jornalismo. Oi Débora, boa noite. Boa noite Zanuelo. A Comissão de Defesa e Direitos dos Animais da OAB e representantes de organizações civis protocolaram no Ministério Público uma representação para que o complexo do Morro do São Bento seja regulamentado como área de preservação ambiental. O grupo entregou o pedido de regulamentação no Morro São Bento ao promotor do GAEMA, Grupo Especial de Atuação do Meio Ambiente. A ideia é que o poder público reconheça o local como área de preservação ambiental e assim garanta a sua proteção. Hoje da forma que está, é a casa da mãe Joana. Todo mundo pode entrar lá, fazer o que quiser, qualquer tipo de evento, utilizá-lo para finalidades ilegais, droga, prostituição, crimes ambientais. Nós queremos que a sociedade preste atenção na importância do morro, a importância dessa mata no coração de Ribeirão Preto. Nós temos que cuidar, cuidar com o regramento, com a utilização adequada. Nós vamos ter que ouvir a prefeitura, ouvir o estado, para verificar quais medidas que a gente pode tomar para tentar compatibilizar o uso desses espaços com a preservação da fauna que existe naquele local. O Morro São Bento é um dos principais espaços de cultura da cidade, mas parte da área verde sofre com o desrespeito. O local é repleto de lixo, principalmente sacos, garrafas e copos. Além disso, os grandes eventos realizados aqui também podem causar prejuízos aos animais. Os eventos ali, eles não têm controle nenhum de volume, de altura, controle de decibéis. Então, isso causa um estresse muito grande para esses animais. Além do fato de animais atropelados, uma movimentação muito grande de pessoas. E a sociedade civil, o poder público, deve olhar com atenção e evitar que nós sejamos vítimas de todos esses transtornos. Ninguém quer acabar com evento nenhum. Só que os eventos devem ser realizados em locais adequados. Outra preocupação apontada na representação é a quantidade de animais abandonados no local. O Jornal da Clube acompanha este problema há muitos anos. Em 2011, vários gatos foram mortos. Mesmo com as ONGs fazendo trabalhos voluntários para garantir o bem-estar dos bichos, eles constantemente correm riscos. Tem aproximadamente 200 gatos abandonados ali no morro. E esse número só cresce. Esses animais estão ali sem nenhum tipo de controle, sofrem atropelamento. Pessoas que se incomodam com esse tipo de acúmulo de animais ali, eles acabam envenenando ou de alguma forma tentando matar. Segundo as entidades, até existe um plano de manejo que foi criado para esta área em 1998 e que mostra como ela deveria ser cuidada. O problema é que não existem muitas informações sobre o documento, nem mesmo se ele foi ou não regulamentado. Aparentemente ninguém sabe que existe porque ele não é cumprido. Ninguém... existe a regulamentação de volume. A gente tem que saber por que ele não está regulamentado ou então por que ele não está sendo cumprido. A ideia desse plano de manejo, portanto, é a de que as intervenções relacionadas com a área de proteção não causem danos irreversíveis à flora e à fauna que lá existe. Então a gente vai ter que analisar se existe esse plano, se não existe e se existir de que maneira que ele está sendo executado. Diante da representação feita pelo grupo, o inquérito civil pode ser aberto nos próximos dias para apurar o caso. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o plano de manejo é executado. Disse ainda que já começou a instalação de câmeras para inibir ações de abandono de animais e descarte irregular de lixo. Zanuelo. Ok.